Salve família, firmeza, como vocês estão? Tô hoje aqui com um bonde do que não pode mostrar o rosto Slicks, Benson, Chloe Vamos fazer um rolê aqui no centrão Mais um muro cinza, já fiz dois rolês nesse muro Tem dois vídeos aí no canal, mas os moleques querem fazer de novo Vamos que vamos Aqui mesmo? Cara dele Não tem mais pra lá, já era Só tem esses Ó, faz um antes do buraco Aí o Louie faz até aqui Eu faço o menor Eu faço Mas quando é que chega o próximo? Ah, vou fazer o menor É, várias merda aqui, mano Não vou nem apoiar, porque onde eu vou pintar está o pior lugar, mano Não, só tem bosta aqui, aí ó Uma aqui, outra ali Outra aqui Mano, é, eu já nem curto, mas... Não, é só pra eu gastar tinta Na moral Pelo vídeo, mano Pelo vídeo Não, vou fazer o meu menor Risca aí Risca aí, risca aí É, o motor não vai fazer nada É, eu vou fazer, eu não preciso riscar isso Eu não preciso, eu vou fazer aqui já Nossa senhora, meu Deus, que fedor Nossa, mano Muito fedido, velho Vocês vão fazer grandão? Uh Vou fazer pequeno então também Não, não, isso aqui Ficou mais Ficou mais Ficou mais B�in Ficou mais Ficou mais Ficou mais Eu não estava muito a fim de fazer muro cinza não Mas já que os caras estão nessa pegada Vamos aí Vamos lá 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 Se inscreva no canal. 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 Já era... Se inscreva no canal. É isso. Gostei da corzinha. Gostei da combinação. Gostei da corzinha. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vai, 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 gente. Vai, 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 gente. Já era. Bora pra próxima. Consegui desenrolar com o mano do estacionamento aqui pra fazer essas chapas. Aí salvou muito. Ó, tem uns pichos aqui, ó. Só pra avisar. Daqui pra cá tem picho. E aí, qual vai ser o tamanho? É. Mas vamos fazer essa parte vermelha, né? É. Eu não fui, né? A marca do meu tênis é essa aqui, não. Quer contar os quadrados? Tem uns quadrados no chão. Só contar, mano. De poste a poste. Até o poste cabe, você é louco? Lógico que cabe. Lógico que cabe. Mano, eu vou fazer o meu até aqui, ó. Ah, pequeno? É, porque aí cabe nós aqui e nós lá. Não cabe os quatro? Ah, então faz dois aqui e dois lá, mano. Tá, eu faço até aqui, ó. É. Aí o outro faz aqui. Mais um e dois lá. Fazer uma pra no meio do poste. Não, aí pula o poste e faz dois lá. É, mais dois lá. E seis. Marcha. Vai fazer trail up? Vai fazer trail up? É. Não, aí beleza. Aí beleza. Aí suave. Tem um e dois lá. Fico, tchau. Vai fazer também. Vamos lá. Ficou. Ficou, tchau. Ficou, tchau. Ficou, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai nada, não chega a tinta aí não, pô. Só o cheiro, mas a tinta não chega ali não, pô. Mas vamos fazer coloridão aí, uma parte de cor. Não, aqui já era, daqui pra baixo. Não vai pegar não, pô. Essa daqui não pega não. Se fosse latex aí pegava, essa daqui não vai não. Tá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Terminar rapidão. Vamos lá. Vamos lá. Ele deixou e ficou com medo agora. Vamos lá. 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 Acabei, fi Acabei, acabei Calma, o carro tá acabando também Vai ficar acelerando, é foda E aí Seguindo. É, vou esperar os moleques terminar daqui de canto Não sei qual que vai ser desse mano Deixa minhas latas aí, mano Não, as que tá aí dentro você já pegou Pode deixar Eu perguntei pra esse, é pra jogar Não, aqui, essa aqui É, porque essas aqui tem tinta, mano É, nós, valeu Só deixei de canto ali E é isso família, não deu pra terminar o vídeo lá O tiozinho ficou perrecando, os moleques terminou tudo correndo Aí nós saímos fora E eles acabaram de me deixar aqui no centrão Vou fazer um outro rolê agora E é isso, espero que vocês tenham curtido Tamo junto, até a próxima, um forte abraço Tchau Tchau Tchau